Estamos a comemorar os 50 anos da Igreja de Fernão Ferro, também houve 20 anos do grupo de peregrinos de Fernão Ferro, que é um dos maiores de Portugal. E nesse sentido, a Câmara Municipal de Seixal decidiu corresponder àquilo que era a vontade da comunidade aqui católica de Fernão Ferro, que foi a atribuição deste local onde estamos como a Praça do Peregrino. E também tivemos a oportunidade de poder homenagear os peregrinos com a colocação de uma estátua que está aqui ao nosso lado, que de facto homenageia todos aqueles que durante 20 anos levam o nome do Conselho do Seixal, da Fresita de Fernão Ferro, naturalmente, portanto a Fátima, numa expressão de fé e de solidariedade. É uma alegria enorme a Câmara, quando foi pedido só para ser o nome Praça do Peregrino, e a Câmara teria esta ideia e pôr esta estátua maravilhosa aqui. Este grupo organizador é um grupo com cerca de 40 pessoas, porque isto envolve uma logística muito grande, num grupo que normalmente leva cerca de 300 peregrinos a pé. São aquelas pessoas que dão o apoio, são as pessoas que estão na enfermagem, que estão nas massagens, que estão na cozinha, que são condutores. Aquele apoio que é os laranjas que vão na estrada, que eles quiseram pela segurança dos peregrinos. Um sentimento de grande alegria e de gratidão. Não podemos esquecer, de facto, aquilo que significam estes dias da peregrinação para tanta gente. Num ano, por causa da pandemia, que não foi possível ir até Fátima a pé, temos um peregrino que vem homenagear esta mesma peregrinação. A Câmara Municipal do Sachal, desde sempre, tem apoiado aquilo que é a obra social da Igreja Católica, aqui no município. Há um grande trabalho que é feito do ponto de vista de apoio social, quer aos mais jovens, quer aos mais idosos. Por isso, temos vindo a desenvolver um conjunto, quer de projetos, em conjunto, quer de apoios, e que naturalmente vão continuar. Legenda Adriana Zanotto